Primeiramente, na frigideira, adicione uma colher de sopa de manteiga. Acrescente duas colheres de sopa de azeite de oliva e, em seguida, coloque 40 gramas de carne picada. Aguarde até que fique dourado. Em seguida, adicione uma cebola picada, sal, pimenta do reino e páprica a gosto. Acrescente também duas colheres de sopa de pasta de tomate e misture tudo. Adicione um tomate picado, meio pimentão verde e uma cenoura picada. Cozinhe por mais dois minutos. Neste momento, é hora de adicionar 150 gramas de macarrão cozido. Misture bem todos os ingredientes. Em seguida, adicione 400 ml de água e aguarde até que tudo esteja cozido. Para finalizar, coloque 100 gramas de mussarela ralada. Adicione salsa e cebolinha a gosto e aguarde até que o queijo derreta. Agora, o prato está pronto para ser servido. Acreditamos que sua família vai adorar essa receita. Prepare-a e compartilhe conosco os resultados. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se isso aconteceu, deixe o seu like e se inscreva no canal. Bom apetite e até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto